Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia! Ixi, ó seu picolito, ó! Seu picolito tá falando o seguinte, fala abaixo, boca de caçapa, que aqui ninguém é surdo! Ixi, nossa, cê tá uma bem empregada! Mas eu tô dando bom dia! Mas é bem empregado, a resposta dele foi certa. Agradeço a ele, obrigado! E eu posso dar bom dia do jeito que eu quiser, que ninguém manda na minha boca. Então eu vou dar bom dia, dizer ao povo que hoje é sábado, dizer ao povo que a senhora acabou de tomar aí, ó, o café da manhã, comeu quase 4 quilos de cuscuz. Olha aqui, a boquinha toda sujinha de manteiga e de... Mais um dia de luta, pessoal! Vamos que vamos, viu? Mais um dia de luta, muito trabalho, mas Deus dá o sustento... Vamos que vamos, pra onde? Vamos que vamos, trabalhar, vamos que vamos limpar, lutar, lavar quarto, lavar banheiro, dar banho na senhora. Hoje é dia de muita luta! Daqui um pouco eu quero dar seu banho, deixar a senhora sentadinha ali no sofá, assistir no televisão. E a vida dos outros também. E olhar na vida dos outros. Diz uma coisa, sua filha do par, tem quanto tempo que não vem aqui? Muitos anos. Tem muitos anos? Não sei nem onde é que mora. Hã? Não sei nem onde é que mora. É mesmo? Meu Deus! Eu falei com ela ontem. É ingrata. É ingrata? Hã? Ela falou o quê? Ela falou o quê? Ela falou, Adriana, eu tô indo aí visitar a mãe, porque amanhã, domingo é o aniversário de mãe e eu quero tá aí pra bater os parabéns pra ela. Vem. Foi, diz que vem. Aí perguntou assim, você mandou fazer bolo? Vem. Eu falei, mandei fazer um bolo pra mãe, que todo ano eu mando. Ela, então eu só vou na hora de comer. Foi. Do par falou. É brincadeira? Bota fome. É bota fome, é? Bota fome. É mesmo, velho. Parece que tá morrendo de fome, nunca viu bolo. Só não tem que saber. É? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã é sua festa de aniversário. 90 anos, bem caprichado, bem bacana, né? Falou isso. Hum? 90 anos. É, é a sua idade que a senhora vai fazer. Não é não? O chefe. É 84 a bestalhada. É 84? É. Olha, eu cheguei aqui em 2018, a senhora tava com 84. Tem seis anos que eu tô aqui, continua com 84. Olha, eu vou reduzir minha idade. Eu vou falar pro povo agora que eu tenho 42, 41. É. Deixa eu mostrar aqui a capa desse livro aqui pro pessoal. Pessoal ver. É aqui. Sérgio Reis. Vamos guardar ele aqui um pouquinho. Que eu vou contar umas coisas agora aqui pra minha mãe. Então, deixa eu falar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ei. Então, amanhã, pra sua festa, eu mandei fazer um bolo. Um bolo grande. Né? Eu mandei fazer de uma ponta a outra aqui da rua. Porque os seus seguidores estão falando que vai vir. As pessoas, seus seguidores, seus fãs, que gostam da senhora, que gostam do seu canal. Todo mundo tá falando que vai vir, vai trazer um presente. Eu falei, não, nem precisa trazer presente. Precisa não, né? Não gosta de presente. A senhora não gosta de presente. Gosta? Gosta, não? Gosto. A senhora... A senhora gosta? Pode ser um abacaxi. Pode. Vixe. De presente. Pois eles falaram que ia trazer. Eu falei que não. Que a senhora não gostava, não. Olha que idiotice essa minha. Eles vão me xingar, com certeza. É mesmo. Então, pessoal, são um bolo aí muito grande. Eu mandei fazer seis mil salgados, né? Seis mil salgados. E mandei fazer quatro mil docinhos. Porque docinhos o povo come menos, né? Só litro de refrigerante. São quinhentos litros de refrigerante. Não cabe nessa praça. É. É mil e quinhentas caixas de cerveja pra quem bebe. Então, vai ser uma festa bonita. Vai ter cantores aqui em frente de casa, cantando, batendo parabéns pra ela. Graças a Deus. É assim que vai ser a festa dela. E a gente vai fazer aí aquela live maravilhosa lá na página Vovó Naípa. Todo mundo bater os parabéns pra ela, viu? Amanhã, por volta do meio-dia. Meio-dia, uma hora. Ó, e o prato do dia será um arroz muito bem feito por mim. Vai ser uma salada maravilhosa. Vai ter uma costela de porco assada. Uma costela de vaca assada também. São gostos diferentes. E as pessoas gostam da de porco, da de vaca, né? Então, é isso aí. Então, tá todo mundo convidado pra vir aqui pra festa da Vovó Naípa. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos. É, gente. Vamos pro dia de luta, né? Pro dia de trabalho. Minha mãe é mais bonita do que as suas. É bonito, tá bonito também. A sua é bonita. Tá bonito também. É porque a minha eu não pinto, né? Faz assim com as mãos, assim, pro povo ver sua unha. Faz aí. É, gente. Olha aí, ó. Quem gosta de unha bonita é ela. Viu? Pessoal, tá dando uma chuva aqui em Itaju agora que... Você tá caindo ouro. Eu me assombrei porque... Eu fui abrir a porta da rua ali agora. Desceu dois bagre africanos, arrastando o carro do homem. E o homem gritando, pedindo socorro. Não foi, mãe? Mãe viu? Eu não vi não. Tava dormindo. Foi mãe que me chamou pra ver. Não foi, mãe? Eu não. Tava sonhando. Não, tava não. Então, gente, é isso aí. Falita. Não tem palita? Mas e se a gente se escova? Vou pegar a sua escova, trazer o creme dental. Que a gente já vai ali pro baixo do chuveiro. A senhora, ó. A senhora, deixa eu te dar banho? Hoje? Por quê? Porque eu não tô aleijada. Pra fregar as suas costas, as suas pernas. Não, tô aleijada sem as minhas costas tudo aqui, hein? A senhora frega? A senhora consegue? Claro, tô aleijada. Tá certo. A senhora gosta de tomar um banhozinho? Amo. Gosta? Toma três bães por dia. Já tomei dois. Ó, seu Turico, ó. Turico? Turico. Seu Turico, é. Vou botar a nova noite de touro. Turico tá falando o seguinte. Adriana, eu vou pra o aniversário da vovó Nair. E vou levar um presente pra ela. Ó. Tem um, né? É, a senhora gostou, não foi? É. Trazer presente, né? Se for rico. Ó, o nome desse padre aqui, meu Deus. O rico não. Padre Marquito. Padre Marquito. O Padre Marquito tá falando o seguinte. Adriana, eu vou no aniversário da vovó, pois eu vou benzer a casa dela pra ver se você para de mentir. Então, homem. É. Ô, coisa boa. Muito bem. Adorei. A senhora gostou, foi? Adorei. Adorei. Meu Deus do céu. Que ausadia desse padre. Mas ele é padre. Ele é honesto. Ó o padre. Ó o padre Chupito, ó. Chupito? É, o padre Chupito tá falando o seguinte. Vovó Naí, vou passar no dia do seu aniversário para te dar um abraço. Eita. Pois gosto muito da senhora. Obrigada. Padre Chupito falando. É. Tem uma seguidora aqui. Dona Busselina. Dona Busselina. Vai. Vai. Fala. Eu ia falar um nome. Não, não, não. Não bota o nome de uma filha nesse não. Busselina? Não. É bonito, mãe. Cada um bota o nome que quer. A senhora não botou meu nome Adriana? Então, a mulher botou Busselina. Mas é uma diferença. Adriana quer citar o de Busselito. Busselina. É o nome de uma senhora que tá aqui. Busselina Medeiros. O nome dela. Então, ela tá falando aqui o seguinte. Adriana, eu gostaria de ir no aniversário de Dona Naí. Mas vocês moram no fim do mundo. É. É mesmo. Itaju é longe, né? É por isso que ninguém vem aqui. É. É o fim do mundo mesmo. Dona Busselina falou. Dona Picadina. Dona Picadina tá falando o seguinte. Adriana, eu não vou no aniversário da vovó. Mas eu vou mandar um presente pra ela. Eita. Aí a senhora gostou, né? Aí se ela mandar uma coisa assim. Se for um perfume que a senhora não gosta, a senhora me dá, viu? A senhora me dá, tá bom? Tá bom. Então tá certo. E vamos que vamos, meu povo. Pessoal, quero desejar a todos vocês um sábado abençoado. Me dá um pente. Quer um pente? Eu vou pegar. Eu quero desejar a todos vocês um sábado abençoado aqui na nossa cidade. Graças a Deus. Tá chovendo muito e eu vou mostrar pra vocês. Ó, manda um beijo aqui pro povo. Beijo não. Manda muita felicidade, muita saúde. Que Deus proteja todos. Vou mostrar pra vocês ali, viu, gente? Ô, do pata lá na janela. Vou mostrar ela. Olha lá. Olha lá. Pessoal, como vocês viram aí, né? Eu no começo eu falei da minha irmã do pá. E ela disse que tem anos que do pá veio aqui, que do pá é ingrata. Mas do pá tá aqui em casa, viu? Tá aqui, que veio pro aniversário dela. Falei pra vocês. Olha aí a chuva aí, ó. Chovendo muito, né? Olha aí. Esse foi o carro que eu dei pra minha irmã de presente, graças a Deus, que eu sou assim. Eu gosto de um presente reais, que eu dou logo no carro. Mentindo, não. Então, como vocês viram aí. Meu irmão fuxicando pra mim. Como vocês viram, eu falei da minha irmã do pá e ela falou que do pá é ingrata, que tem anos. Quando a minha irmã do pá tá aqui, pessoal, do pá, fala com ela, conversa, fica na sala. Aí do pá vai lá na cozinha. Quando o do pá vai na cozinha, eu pergunto a ela, e aí mãe do pá, quanto tempo tem que vir aqui? Ela falou, tem anos, minha filha. Faz muito tempo que ela vem aqui. E é desse jeito. Pra vocês verem o que é que o Alzheimer faz na mente das pessoas. Tá bom? Então eu vou encerrar desejando a todos vocês um sábado abençoado. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo e nos livrando. Tá certo? Muita chuva aqui, ó. Na cidade de Itajú do Colônia. Vamos que vamos.